Nesta segunda-feira, o Canal 20 recebeu no Bortoluzi Center a apresentação dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Escola São Marcos. A Secretaria de Educação, através do secretário Emílio D'Agostin, também se fez presente e também a banda Cruzeiro do Sul, com seu maestro e seus demais integrantes com os instrumentos. A ação faz parte dos preparativos para a Semana da Pátria, que segue até o dia 7 de setembro, um desfile cívico-militar em celebração ao Bicentenário da Independência do Brasil. Durante o evento, foram entregues bandeirinhas do Brasil e de Criciúma para o público presente e as crianças cantaram o hino da Independência, o hino de Criciúma e também o hino nacional brasileiro. A Criciúma e também o hino de Criciúma e também o hino nacional brasileiro. A ação do governo é uma ação de amor à pátria, amor à nossa cidade e mostrar aos nossos alunos, toda a sociedade, da forma que a gente produz educação. A educação, o prefeito tem dito que tudo aquilo que se aplica na educação, na despesa e investimentos. E por isso, o prefeito Carlos Salvador dá um olhar muito bem na educação e essa é uma ação muito importante, né? Onde cada vez mais podemos levar amor à pátria, amor à nossa cidade e todas as nossas 63 escolas envolvidas, os 22 mil alunos também participando. A banda Cruzeiro do Sul completa 80 anos de história, levando cultura e alegria ao público.